Eu vou dar um exemplo aqui, na nossa pauta está o episódio do ônibus 174, que você participou ativamente, inclusive você pulou na frente, então foi uma cena assim, caramba, você estava lá, então o que a maioria das pessoas escutam sobre o 174 foi a interpretação dos jornalistas sobre aquele fato que eles estavam ali de fora, mas não viam as conversas, as decisões que tinham que ser tomadas, as interferências ou não, e depois um filme que fizeram também, que seguiram, cara, não tem jeito, todas as pessoas são contaminadas pelos seus juros de valor, pela sua história, pela sua vivência, então hoje a gente vai ter oportunidade de ouvir uma pessoa que estava lá, ou seja, estava ali, digamos assim, a um metro, como é que era o nome do menino? Sandro, né? Um cara que estava ali, que viu os olhos do Sandro, ele estava ali conversando com o Sandro, ouviu a voz do Sandro, ele esteve ali próximo ao Sandro, então... A gente não sabia que era Sandro, e ele não dizia o nome dele, e aí na hora você tem que estabelecer um mínimo de conversação, um contato, e a gente, eu botei o nome dele de Sérgio, ele aceitou. Quase acertou, bicho. Quase acertou. Vamos fazer uma pausa no chat, que a gente entrou nesse ano, então vamos fazer uma pausa no chat, depois a gente volta no chat, tá, galera? Pra gente contar como você soube, como é que você foi parar lá, naquele caso com o 7-4. Conta esses bastidores aí, o dia, o dia... Lembra qual foi o dia, o nome do dia? O dia que foi? Doze de junho, né? Doze de junho? Dia dos namorados? Dia dos namorados, todo mundo em casa, né? Conta como é que foi, como é que foi o seu doze de junho, da hora que você acordou, até a hora que você parou naquela situação, o que te marcou? Eu fui pro serviço, normal, BOP, só que eu fui depor, em Niterói. Eu e o sargento, o sargento foi me levar, a gente foi numa viatura, fui depor, um caso... Tinha baleado um camarada, o camarada sobreviveu, aí na hora de depor, o cara tava numa cadeira de rota, doente e tal, aí aquelas perguntas de sempre, né? Pô, e foi ele. Foi ele, tava de camisa preta, tava de calça azul, aquela coisa, né? E aí acabou, o depoimento, voltei. Quando eu tô voltando, no meio da ponte de Niterói, eu ouço no rádio uma chamada do centro de operações ao comandante do BOP. Só que o comandante do BOP, ele não fica ouvindo o rádio, né? Não é uma... Tem um profissional que fica ouvindo o rádio. O camarada também parece que não tava ouvindo por algum... Eu escutei, tava no rádio, ouvi, e eu... Identifiquei a voz do camarada que tava do rádio, que era do centro de operações. Eu já tinha trabalhado com ele justamente no 23º Batalhão. Era um major. Eu peguei o rádio, na ausência da resposta do BOP, eu peguei o rádio lá. Ele tá falando aqui, né? E tal. E o que que vocês precisam? Eu entro em contato com o comandante. Pô, eu preciso falar com o comandante agora. A gente tem que acionar o BOP pra Jardim Botânico e tal. É Jardim Botânico? Aonde? Desligou o rádio, eu fui pro Jardim Botânico. Liguei pro meu comandante, aquela época eu já... Já tinha contato celular e fui... É... Eu vou na frente pra identificar o problema e mensurar se quantidade de tropa que precisa pro local, se há necessidade. Se eu posso resolver alguma coisa antes e eu vou entrando em contato. Aí cheguei no local, aquele cenário, né? Confusão, o ônibus parado no meio da rua, o camarada já tinha feito... Já tinha fechado as portas e tal. As viaturas já estavam cercando... Foi uma viatura do 23º Batalhão que foi orientada, né? Foi... Que parou o ônibus. Mas aí os camaradas realmente se fecharam ali e tal. Só pro pessoal que é mais jovem, a ocorrência foi o quê? Ele foi assaltar o ônibus e resolveu sequestrar? Ele foi assaltar o ônibus e o que a gente chama de stop robes, né? Que é o roubo interrompido. Ele foi assaltar o ônibus e alguém viu a arma e chamou a polícia. Desceu do ônibus e chamou a polícia. A polícia parou o ônibus e aí ele amou o circo. Aí, a partir daí, aquilo que vocês já viram na televisão, né? A confusão. Pô, logo que eu tava chegando no local, eu tava fardado de preto. Chegando no local, o cara deu um tiro no para-brisa. Caralho. Pô, eu falei, foi pra mim, né? Deve ter feito algum efeito a chegada, né? Porque foi todo mundo no local, eu de preto chegando. Aquela empresa, pode ser que seja... Na verdade, ele deu um disparo acidental. Foi um disparo acidental no para-brisa do ônibus. A partir daí, eu já liguei pro comandante e falei, ó, situação é essa, é essa, a gente tem que estabelecer o primeiro contato. Eu vou estabelecer. Quando os negociadores chegarem, a gente muda a figura, muda o cenário. Aí foi acontecendo, eu fui tentando melhorar a condição do cenário, né? Porque quando você chega no local desse, tem que pensar no cerco, no isolamento e na contenção do evento. Pra não tornar aquilo móvel. Que é pior ainda. Aí o... Aí a partir daí, cara, foi o... As tentativas de negociação foram... Foram se sucedendo e o camarada foi... Foi aumentando o nível da agressividade, Assim, o tempo inteiro com o cão pra trás. O resultado foi aquilo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu... Do ponto de vista da negociação, a gente tirou muita gente do ônibus. Mas, do ponto de vista do final, tragédia, né? Não. A menina... O camarada, ele matou a menina. Com dois tiros. Dois ou três tiros. Um pegou no braço, um pegou aqui. O que matou? Ela foi na saboneteira aqui nessa área. Quer dizer, o camarada, ele realmente, se ele quisesse me matar, ele teria me matado. Eu tava sem colete, negociando frente a frente, não havia nenhum anteparo. Quer dizer, se ele... Aquele avanço que o policial deu pra tentar pegá-lo, foi o que fez ele disparar? Não, não, ele... O policial, ele... Esse policial também foi uma... Todo mundo critica. Mas, assim, na minha cabeça, na minha concepção, ele fez o que tinha que ser feito. Ele foi treinado pra isso. Lembra aquela coisa que ele tava falando, treinamento? Treinamento também gera oportunidade. A oportunidade é você identificar um alvo, claro, na sua frente, e efetuar o disparo. Ele encontrou o alvo, ele foi colocado na frente do ônibus. Não sei se vocês lembram muito bem da cena. Ele e mais um capitão foram colocados... Não, não, não sei se era capitão ou mais. Foram colocados na frente do ônibus pra agir. Ingressar no ônibus, se necessário fosse, porque o camarada, em tese, já tinha matado uma vítima. Um dos reféns. Porque ele deu um disparo dentro do ônibus. Ele deu um disparo, que, na verdade, foi uma cena que ele armou pra sensibilizar as pessoas que estavam em volta. Mas quando você tá negociando, você consegue identificar pessoas e consegue identificar... O que você falou, né? O comportamento. E o comportamento daquelas pessoas não era o comportamento de quem tinha presenciado um assassinato. Então eu, naquela hora, tranquilizei o comando e falei, olha, foi um blefe. Ele poderia ter matado, poderia... Ele puxou a menina pro chão, a menina saiu da janela e deu um tiro pro chão. Exatamente. Não foi? Então quem vê da janela, só via ele pegando a menina, a menina sumindo da janela e o disparo. Isso. E as pessoas que estavam dentro do ônibus simulando ali, né? Algumas não, outras sim, simulando uma reação. Essa reação, com a reação do assassinato, ela não é simulada. Algumas pessoas não conseguem simular. É mais do que agonia, a pessoa acaba matando uma pessoa do seu lado, você vai entrar em choque ou você vai ter uma reação desesperada. Não foi o caso de algumas pessoas, isso sinalizou pra quem tava ali que era um blefe. Mas, pô, a gente não podia dizer isso pra maioria das pessoas que estavam em volta. As câmeras estavam muito próximas, então a ideia que dava era que a gente tava refrescando ali a situação. Não era. Na verdade, a gente tava tentando ganhar mais tempo. E aí, o desfecho foi aquele, o pior possível. Camarada também nunca ia, a gente nunca ia imaginar, lembra do treinamento? Nunca ia imaginar que o camarada ia sair da área de proteção dele, que era dentro do ônibus, e pra fora, cheio de fuzil. E foi de repente, né? É, aí, cansaço, né? O cansaço levou ele a sair, querer sair do ônibus e pegar um carro, alguma coisa e tal. Aconteceu algo parecido agora, bem recente, na casa daquele ônibus, lá na ponte de Niterói, em que o criminoso permaneceu durante algum, bastante tempo dentro do ônibus, depois ele também decidiu colocar a cara pra fora. No âmbito da evolução, né, que as instituições estão sempre melhorando, o que que você acha que fez a diferença pra um desfecho mais favorável? Eu não digo o ideal, mas é o mais favorável, aquele lá da ponte de Niterói. O tempo. O tempo e as considerações políticas envolvidas, né? Quando você deixa as considerações políticas interferirem na negociação e no evento, o desfecho é sempre muito limiado e negativo. Então, a diferença do 174 pra outras ocorrências, houve outras, tá? Sim. Você cita o 174 e cita a ponte. Houve outras nesse meio? Sim, teve aquele da Tijuca, né, que eu acho que o negociador, acho que foi até o Coronel Príncipe, se eu não me engano. Foi. E nesse meio, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente treinou. O que, de fato, o diferencial é o treinamento e levar em consideração a política interferindo. Isso, sem dúvida, é para as operações de resgate-refém, fazem toda a diferença. O técnico é que tem que decidir de que alternativa tática ele vai dispor pra resolver o problema. E naquele momento em que a interferência política ocorre, isso cai por terra. Então, no 174, existiam interferências políticas, pessoas ali o tempo inteiro dizendo como é que vocês tinham que proceder. Em parte porque nós, nós não treinávamos tanto. Isso é outro, foi um erro. Sim, aquilo foi um esgotamento e foi o cúmulo de uma era que a gente vivia meio que na escuridão. Só operação de favela, operação de favela, operação de favela. Isso limita as operações especiais. Na verdade, a operação de favela não é só a operação de favela. Isso abriu nossos olhos e, numa ocorrência dessa natureza, você acaba deixando a mostra e deixando... Um calcão de aqueles mesmo. E, na verdade, depois desse episódio, o BOP se tornou referência em resgate-refém. Hoje, o BOP é referência em resgate-refém. Não perdeu mais nenhum refém desde aquele episódio. Isso é muito bom, né? Porque a gente aprendeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho